Olá, meus amigos e amigas, aqui estamos com mais uma reflexão, hoje meditando sobre um dos capítulos do nosso livro Aqui e Agora, o livro que traz essa proposta de a gente olhar nossa vida com mais atenção, com mais empenho, com mais foco, no tempo presente, no tempo que está conosco, porque a gente parece que está vivendo muito aceleradamente, nós estamos muito apressados, as rotinas estão muitas vezes nos asfixiando, nós vivemos correndo para lá e para cá, desenvolvemos múltiplas tarefas e não temos tempo para contemplar a vida que está conosco no momento presente. Aliás, a única possibilidade da vida estar presente é no Aqui e no Agora. A vida não existe no ontem, a vida não existe no amanhã. E muitas vezes, tão acelerados, tão preocupados, tão ansiosos, tão multi-atarefados, nós não conseguimos observar, desfrutar do momento presente, das coisas que estão acontecendo bem na nossa cara, das pessoas que estão conosco, das pessoas que estão partilhando conosco em algum momento, mas estamos muitas vezes só de corpo presente, a nossa alma não está presente. Nesse livro, nós citamos aqui o pensamento de um grande mestre espiritual, desencarnado recentemente, que é o monge budista Thich Nhat Hanh, e ele diz assim, que nós frequentemente ficamos tão ocupados que nos esquecemos o que estamos fazendo ou de quem somos. Conheço muitas pessoas que dizem que se esqueceram até de respirar. Nós nos esquecemos de olhar as pessoas que amamos e de apreciá-las até que elas desapareçam. Até mesmo quando temos algum tempo livre, não sabemos como entrar em contato com o que está se passando dentro de nós. Por isso, ligamos a televisão, pegamos o telefone, como se fôssemos capazes de fugir de nós mesmos. Então, dentre os inúmeros prejuízos desse modo atribulado de viver, o qual nos costuma atirar constantemente do aqui e agora, e nos faz desconectar com a vida, aqui, nos faz deslocar para um instante futuro. E isso ocorre um problema muito sério, que é a desconexão com nós mesmos. A gente deixa de perceber o que está sentindo, deixa de desfrutar daquele momento, daquela pessoa, daquele diálogo, daquela conversa, daquele encontro, daquelas coisas que são muitas vezes triviais, mas que são absolutamente importantes e que geram uma felicidade no aqui e agora. ter acortado, ter água na torneira, ter um banheiro, tomar um banho, tomar um café, você poder trocar algumas palavras com os familiares, com os amigos, apreciar o seu trabalho, apreciar a natureza. outro dia mesmo, eu passei por uma rua próxima à minha casa e me deparei com um lindo IP amarelo, florindo, e eu fiquei assim surpreso com aquela árvore que eu nunca tinha percebido. Parei o carro, desci, fiquei contemplando a árvore, e havia uma senhora na porta da casa dela, e eu perguntei, há quanto tempo essa árvore está aqui, porque eu nunca a vi, e ela me disse, surpresa com a minha indagação, ela disse, meu filho, essa árvore está aí há pelo menos 20 anos, e eu pelo menos há 10 anos passo naquela rua quase que diariamente, e nunca havia me dado conta da existência daquele IP florindo, lindo, que embelezou o meu dia. Então, muitas vezes, nós estamos com tanta pressa, com a cabeça tão acelerada, então é preciso respirar, é preciso meditar, é preciso desacelerar um pouco, porque onde nós vamos parar correndo tanto, onde vamos parar com tanta pressa, chegar aonde, e chegar para quê, para conquistar o quê, para ter vivido uma vida e não ter percebido as coisas boas, simples, triviais, corriqueiras, mas que são coisas que nos fazem a felicidade, e nós adiamos a felicidade, ela nunca está onde nós nos encontramos, a felicidade sempre está no depois, sempre é uma meta, sempre é uma busca. Então, quem está constantemente buscando a felicidade, não consegue perceber a felicidade que está ali juntinho de nós. Não é aquela felicidade espetacular, de grandes acontecimentos, de grandes conquistas, de grandes vitórias, mas é uma felicidade construída de pequenos acontecimentos diários, que tem o poder também, uma vez que a gente os enxergue, de nos trazer essa sensação de que a vida, se ela não é perfeita, como a gente gostaria, ela é suficientemente boa. Por isso que no livro a gente colocou que estamos acelerados para encontrar a felicidade em algo que supostamente está para acontecer, enquanto isso, a vida passa por nós, as pessoas passam por nós, as oportunidades passam por nós, uma criança sorri para nós, uma linda canção que não toca no rádio, o espetáculo do pôr do sol acontece bem diante dos nossos olhos e nós, e nós perdemos a capacidade de contemplar esses e outros pequenos milagres que diariamente nos visitam. Então vamos parar para pensar, vamos estar mais atentos, não vamos viver tanto no passado, não vamos viver tanto no futuro e vamos garantir uma vida plena no presente, porque vivendo bem no presente, a gente corrige os erros do passado e prepara um futuro melhor para nós. Vamos lá? Vamos começar agora. O que há de bom na tua vida neste exato momento? Bom trabalho.